Vamos chamar então a Patrícia e a Patrícia conduz a mesa e compõe o restante. A Patrícia Esteves é vice-presidente do grupo e é a facilitadora, mediadora dessa mesa, a coordenadora estadual da Aliança Nacional LGBTI+. Por favor, sente a mesa. Palmas para ela, gente. Cadê o ânimo? Palmas para ela, para essa mulher babado. E agora eu deixo o microfone com ela. Obrigada, Cláudio. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vamos começar então na composição da nossa mesa. A gente vai para o segundo painel, que é fatores de risco da população LGBTI+, no mercado de trabalho. Então, para compor a mesa, eu queria convidar, por favor, a senhora Sheila Cristina Corrêa, assistente social, mestre de saúde pública e direitos humanos, justiça e saúde, gênero e sexualidade da Fiocruz, e também assistente social lá do Albergue Mais Tempo LGBTI+. Eu esqueci de registrar, eu olhei para ela e ia registrar, mas aí não registrei. Também está aqui presente Camila Marins, companheira jornalista, militante lésbica, editora da revista Brejeiras, foi candidata a deputada na eleição passada, uma grande companheira que está aqui conosco também. Seja bem-vinda, Camila Marins. Então, continuando aqui com a nossa composição, queria chamar a companheira Bárbara Aires, consultora de gênero e diversidade, que já realizou mais de 100 palestras sobre esse tema, uma companheira muito antiga de luta. Seja bem-vinda, Bárbara. Também o professor doutor Renan Moura, professor de graduação de administração da Unigran Rio. E o senhor Tel Silveira, que é coordenador do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litoral. Então, acredito que essa mesa é uma mesa que vai certamente demandar um debate bem acalorado e vai, de certo, resultar em proposições efetivas para que o relatório desse projeto possa, então, encaminhar o que a gente precisa. A gente começou de manhã falando sobre educação, porque é claro, para a Aliança Nacional e para o projeto, a importância da formação fundamental e regular e técnico-profissionalizante para que as pessoas LGBTI mais acessem o mercado de trabalho. E também, através dessa conexão, a gente discutir, para além do acesso, a permanência nesses espaços de trabalho. E o que esses espaços públicos que ofertam trabalho, esses espaços privados que ofertam trabalho, estão, de fato, dispostos a mudar nessa conjuntura, para garantir a permanência. A gente não quer mais só que a vaga esteja aberta ou até que se tenha um determinado número de vagas para pessoas LGBT. A gente quer ter o direito de permanecer nesse espaço, de permanecer nesse emprego. E eu acho que é sobre isso que a gente tem que discutir neste painel. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Sheila, que tem... Ah, é, perdão, tem os dados, gente. Me confundi aqui no roteiro. Então, vou passar para o Rogério, que é o coordenador da pesquisa, para apresentar os dados, até para a gente ter base para fazer esse debate. Vamos lá. Pô, já ia me esquecer e ainda deu spoiler ainda. Obrigado, Patrícia. Mas vamos lá. Bem, a gente, na primeira mesa de manhã, barra tarde, barra almoço, a gente fez e apresentou alguns dados sobre o primeiro eixo da nossa pesquisa, que falou sobre fatores de risco dentro dos espaços educacionais, ou seja, dentro do ensino de educação básica, média ou superior. O que acontece, o que torna esses riscos para a população LGBT um problema e como podemos avançar. O que a gente vai fazer agora é fazer a mesma ideia e fazer perguntas similares para o mercado de trabalho. Ou seja, que fatores de risco específicos para a população LGBT existem dentro do mercado de trabalho e que tornam esse ambiente, de alguma forma, hostil para a nossa população LGBT. E o que está acontecendo e como podemos superar esses problemas dentro do mercado de trabalho, aqui entendido, seja ele uma empresa, uma instituição pública, ou até dentro do setor de empreendedorismo, como uma pessoa autônoma que tem clientes, que tem alguma carta de trabalhadores, enfim, é essa a ideia. Então, vamos lá, que é nesse sentido. Então, a gente parte exatamente de um diagnóstico. Assim como a Patrícia falou, qual é o grande problema aqui? O grande problema é que as pessoas LGBTs têm menos permanência dentro do mercado de trabalho. Por que a gente diz isso? Porque essa mesma pesquisa do projeto Garupa, que entrevistou especificamente 526 mulheres trans, falaram que essas pessoas, 71% delas, sofreram preconceito durante a entrevista, ou seja, dentro daquele processo de trabalho, o acesso e o processo seletivo, 27% nunca tiveram vínculo de trabalho, ou seja, informalidade, 37% acreditam que não há vagas de trabalho específico para elas e 60% têm renda mensal incerta ou suficiente. Em outra pesquisa similar, a gente acha que entre 12.200 profissionais LGBT, 61% esconde a sua sexualidade. E por que isso é importante? A gente vai ver já já que o aspecto no mercado de trabalho é um pouco diferente dos espaços educacionais. Enquanto a gente esperava, até mesmo nas nossas pesquisas e dados, que os resultados fossem particularmente iguais, ou seja, a gente apresentou que 70% das pessoas nos nossos questionários apresentariam discriminação nos espaços educacionais. Beleza. Então, a gente esperaria também alguma coisa em torno de 60%, 70%, que fossem algum dado similar. Isso não aconteceu. Então, tem um motivo por trás que demonstra que há uma diferença do mercado de trabalho para o espaço educacional e qual seria essa diferença. Então, segue aí, por favor. Então, basicamente, a gente vai ver quais são esses espaços de trabalho e quais são isso que acontece. Fazemos as seguintes perguntas. Quais são esses fatores de risco de exclusão social dentro do mercado de trabalho? E, novamente, que ações são essas desenvolvidas pelas empresas, pelo terceiro setor e pelas instituições públicas para enfrentar esses problemas sobre empregabilidade LGBT? Passa, por favor. Diferente dos espaços educacionais, nós temos o acesso da mesma forma, processo seletivo da mesma forma, mas, quando chegamos aqui na admissão, que lá era matrícula. Aqui no mercado de trabalho, é admissão. Então, quando você entra efetivamente dentro de um espaço, que aqui é uma empresa ou uma instituição, ou você como uma pessoa autônoma. Então, quando efetivamente você é admitido, permanece nesse emprego ou promove de cargos. No caso, era uma formatura. Aqui a gente tem a promoção. É a mesma ideia. Então, essas etapas do processo, a gente quer identificar onde está o gargalo aqui. Onde existe dentro dessas etapas? Onde estão acontecendo as maiores ações? Onde a gente está tendo maiores problemas? E como a gente pode avançar dentro dessas etapas? O que está acontecendo para a gente não chegar, por exemplo, à última etapa? O ideal. Todo mundo chega, é acessado, tem a admissão, temos grande permanência, e somos promovidos ou promovidas. Seria ideal. Porém, não é isso. Qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico? Não. Então, passa essa? Passa. Passa. Pô, não tem o diagnóstico? Pô, perdi o diagnóstico. Não, está errado. Então, volta. Então, volta. Não, não, não. Eu já passei o diagnóstico. Então, está certo. Então, a partir daquele diagnóstico... Eu passei o diagnóstico. Então, a partir daquele diagnóstico, segue. A gente tem uma seguinte questão. A gente viu que as pessoas LGBT têm menos horas de trabalho dentro de uma empresa, elas têm um percentual significativo de problemas dentro da empresa, discriminações dentro do mercado de trabalho. E aí a gente se pergunta, ok, a parte desse diagnóstico, e o que as ações estão sendo feitas? Ou seja, o que o mercado de trabalho está fazendo para enfrentar esse problema que a gente identificou? Então, grande parte que a gente encontra aqui é um diagnóstico diferente dos espaços educacionais. A gente encontra aqui, das 40 ações, 78 são para acesso e 17 são para permanência. Isso que a Patrícia falou, por exemplo, de que a gente precisa falar e perguntar sobre a permanência nos mercados de trabalho, é isso. Não que seja ruim falar sobre permanência, sobre acesso. Mas a grande questão, a gente joga essas pessoas para dentro do mercado de trabalho, faz o acesso. Só que a gente não enfrenta a permanência. e a pessoa sai com menos tempo de mercado de trabalho, é dados para isso, já é um fato. As pessoas LGBT têm menos tempo de empresas e têm menos tempo nas instituições públicas do que pessoas não LGBT. E, com isso, a pessoa volta para o mercado de trabalho e precisa de uma nova ação. E, com isso, gera menos tempo. E, com isso, ela volta. Ou seja, entramos no ciclo vicioso e paradoxal. Como a gente sai desse ciclo vicioso? Como a gente torna esses cargos para pessoas LGBT mais duradouros? Ou seja, que as pessoas LGBT não sofram desse problema. Então, temos uma questão aqui, que não é um problema em si, ter 78% para acesso. O grande problema é pensar só em acesso. A gente tem que pensar também na permanência. E, diante disso, as vagas são bastante equidistantes para pessoas trans e 35% para o público geral, o que justifica completamente. Mas a grande questão que envolve aqui, e é o que a pesquisadora Stephanie falou no painel passado, que era exatamente essa questão. Nós temos 47% das ações realizadas pelo terceiro setor. Então, o que a gente tem aqui? A gente dividiu em terceiro setor somente, instituições privadas somente, ou instituições privadas junto com instituições públicas. E instituições públicas junto com instituições do terceiro setor. A grande questão é que elas podiam estar sempre conjuntamente uma com as outras. O grande problema é que instituições privadas estão no total de 14% das ações somente e com o terceiro setor. E as instituições públicas, na verdade, por exemplo, uma aliança LGBT, um grupo arco-íris, e entre outras instituições, como o Grupo Pela Vida e assim por diante, elas aparecem como 47% das ações realizadas. Ou seja, a gente é o nosso próprio protagonista das nossas próprias ações para a nossa própria empregabilidade, para o nosso próprio problema. O setor público e o setor privado, especialmente aqui, seja ele fomentando políticas, seja ele atuante especialmente, ele se abdica do seu papel. Então, faz-nos pensar que papel é esse? A gente, como consumidor, como cidadão, está se deixando levar por essas empresas que utilizam a gente, utilizam e fazem o nosso papel como pessoas LGBT e não fazem o ciclo para utilizar as nossas políticas para a gente. E a gente, eu falo como a gente LGBT. Então, a grande questão aqui é pensar, um, aquilo que a Stephanie falou no passado, sobre isso daqui, não é uma questão de olha, o público tem que fazer alguma coisa. Não, isso daqui é um dever. A gente fez um diagnóstico, a gente tem problema de reeducacional, que gera um problema de competitividade, que gera um problema no mercado de trabalho. Diante disso, a gente não é um privilégio e nem tampouco uma situação usual que a gente está pedindo só para ficar melhor. É um problema. Diante disso, no mercado de trabalho, nós temos 47%, então nós temos uma despresticação do lugar público nesse lugar. E ainda mais um papel como cidadãos, que é que papel é esse que a gente, como consumidor, está em 14% das ações somente pelos espaços privados. Silenciado. E aí nos faz pensar que tipo de consumidores a gente é. e aí, pode passar, por favor, os quinos chegamos na seguinte situação. Apresentamos aqui o nosso questionário. Então, o nosso questionário, diferente dos espaços educacionais, que a gente tinha 70% de pessoas que relatavam algum tipo de discriminação no espaço educacional, aqui esse número cai para 40%. Mas acontece basicamente a mesma coisa. O principal problema são os canais de denúncia, assim como era no espaço educacional. Ou seja, nos dois lugares, o canal de denúncia é pouco utilizado ou não utilizado ou não existe. Porque em nenhum lugar, a grande questão dos problemas é não tenho a quem, não sei ou estou com medo de denunciar. Aqui fica muito mais agravado isso. Por quê? Porque quase 50% das pessoas relatam que não denunciam, não sabem a quem denunciar ou não querem denunciar. E aí, esse número pode até parecer que é razoável, ou menor ou pequeno. Mas, pensa, de cada 10 pessoas nessa fileira, 5 não desejam denunciar porque não têm canal ou não sabem para quem ou não sabem para onde. Então, a grande questão é 100 pessoas aqui, 50 não querem denunciar e sofrem por isso. E aí, a grande pergunta, mas por que caiu 30%? Isso daqui, será que é porque o mercado de trabalho é bonitinho? Será que é porque o mercado de trabalho é melhor que os espaços educacionais? Ou, ao contrário, será que os espaços educacionais são piores do que o mercado de trabalho? A gente pergunta, não, mas, porra, o mercado de trabalho é uma terra sem lei. A gente fala aqui de comunismo, capitalismo, etc., é uma terra sem lei. Então, por que esse número diminui? Passa, por favor. Então, uma das conclusões que a gente chega a partir dessas questões é 71 das pessoas que falaram sobre, pesquisadas, vieram e falaram sobre que não tinham, que tinham ensino superior ou pós-graduação, elas recebem até um salário mínimo ou menos. Então, essa é uma das conclusões que a gente, é uma das coisas que a gente verificou. Então, a pauperização do trabalho. Essa foi uma das questões. Dado isso, a gente se pergunta, tá, mas grande parte é feita pelo terceiro setor. E onde está a iniciativa privada e onde está a iniciativa pública? E, vai além, pode passar. Grande questão está aqui. Por que os 30%? A gente fez a seguinte pergunta para as pessoas. dadas as prioridades XYZ que a gente listou, a gente tem algumas, a gente listou algumas e qual delas você considera a mais importante para você estar dentro de uma empresa? As pessoas responderam, é poder me identificar como LGBT e poder ser uma pessoa LGBT. Só que o que acontece? Quando a gente respondia, tá, mas vocês, vocês estão, sofreram alguma questão, algum problema, alguma discriminação nas empresas ou no mercado de trabalho, as pessoas falaram, não, só 40%, só, entre aspas, 4 de 6, 4 de 10. Mas aí a pergunta era, você se identificava como LGBT? Você tinha passabilidade? Você era, externalizava a sua, a sua identidade LGBT? A pessoa, elas falaram assim, grande parte, não. Então, a grande parte das pessoas que nunca sofreram qualquer tipo de discriminação e falaram que não sofreram, que se eram as mesmas pessoas que falaram, e é o mesmo universo, que falaram que nunca tiveram problema no espaço educacional, essas pessoas falaram, não, eu não exteriorizava, as pessoas não sabiam, melhor, as pessoas não sabiam, era essa que era a pergunta, as pessoas não sabiam que eu era LGBT. Então, a grande questão aqui era, é a seguinte, eu, como LGBT, eu abdico, e é a fala da Dani Baldi, eu, como LGBT, eu abdico da minha existência, do meu sujeito de ser, em prol de um capital mercadológico, para estar empregado, e eu abdico dessa minha existência. Então, o que demonstra portar esses dados é exatamente isso. Eu, as pessoas não sabem, isso é importante para mim, enquanto sujeito de pessoa, enquanto sujeito de ser, eu abdico dessa questão para ficar dentro de uma empresa e, possivelmente, receber até um salário mínimo ou um salário mínimo e meio. Então, o que eu quero dizer aqui? E outra, e outra, melhor, agora a última frase. Eu abdico e não tenho com quem contar. Os canais de denúncia não funcionam. Então, a grande questão é, eu abdico do meu ser em prol de viver e eu abdico da minha existência e eu não tenho para onde correr. olha o ciclo novamente vicioso. Como eu vou sustentar uma permanência dentro desse mercado de trabalho com esse cenário? Então, o que a gente leva a partir daqui é exatamente essas perguntas em como a gente consegue vencer essa situação. Por isso, pode passar, por favor, a gente fez algumas jornadas, alguns encontros regionais em Caxias, em Volta Redonda, em Arraial do Cabo, em Nova Friburgo, em Nova Friburgo, que a gente entendeu e a gente recebeu desses lugares devolutivos para tentar encontrar algumas soluções para essas perguntas. Quais foram? Selo de diversidade para essas empresas, ou seja, empresas que estão, como falou aqui, projetos de lei. Então, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem selo de diversidade. Empresas que têm maiores atuações no mercado de diversidade, elas ganham selo. Então, escritório de advocacia, mercado de bebidas, entre outros, fazem isso. Pergunta, por que as prefeituras aqui não podem fazer o mesmo? É uma questão. É uma questão. E já está na quarta ou quinta lá em São Paulo. Então, é uma possibilidade. Selo de diversidade é possível, tanto para o Estado quanto para os municípios. Dois, plano de carreira para a diversidade, seja no público ou privado. Três, cotas para a inclusão de jovens aprendizes LGBTI nas empresas. Super, achei fantástica a ideia. Então, assim, a gente pode utilizar a mão de obra dos jovens aprendizes como uma alternativa para a empregabilidade e até a educação, como já é feito. Então, o jovem aprendiz tem que estar na educação. Então, incluir esses jovens aprendizes também como uma possibilidade cota. Programa de emprego para a LGBTI, seja municipal ou seja estadual. Então, olhar diretamente para essas pessoas e para parcelas, especialmente trans e travestis, olhar em uma população assim. Então, projetos como Garupa, Damas, que já existiram, como a gente pode utilizar essas políticas e pensar políticas públicas e o órgão público como fomentador para exatamente primeiro emprego. Porque essas pessoas, elas vão no mercado de trabalho, não é qualificada o suficiente, não consegue ingressar, logo, outras pessoas com melhor qualificação ou até mais jovens, elas vão lá e não conseguem emprego. Então, fica um círculo vicioso. Não sou qualificada e não sou empregada, logo, não vou conseguir emprego e logo, não sou o clássico do círculo vicioso. Outro, um decreto que proíba banheiros próprios para pessoas trans, ou seja, proibir aquilo que não pode ser proibido. É difícil, isso daqui é mais difícil, mas, assim, superentendo a diretriz e eu acho superrazoável. Outra, fomentar e fiscalizar um balcão público de direitos para pessoas LGBTI. Cito o exemplo do Rio de Janeiro. A gente não tem um balcão de empregos pela Secretaria de Trabalho do município do Rio de Janeiro ou pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa saber como é que a gente faz isso, como a gente faz isso. Eu, sei lá, tenho uma política específica para fomento de uma determinada parcela da população. Ah, mas eu quero fomentar políticas de emprego para setores de mulheres, para um setor de raça, para um setor de LGBT. É possível? Existe um banco de dados? O banco de dados hoje, da Prefeitura e do Estado, não permite um fomento de políticas públicas assim. Então, a gente está institucionalizando novamente aquilo que a gente já trouxe no cenário anterior. O Estado não cria mecanismos para a gente se autoconhecer, se autodinisticar e fazer políticas públicas. Ou seja, a gente precisa fomentar, inclusive, questões tecnológicas tecnológicas para a nossa própria população. E, se eu não me engano, tem mais uma? Tem mais uma? E aí a gente volta nas perguntas. Ou seja, o que eu poderia deixar aqui para instigar a nossa mesa e as nossas perguntas aqui? Nós temos duas questões. Primeiro, a grande parte das ações são voltadas para o acesso. Será que também não é hora de olhar para a permanência? Dois, canais de denúncia. o grande problema que a gente tem são canais de denúncia. Para quem? Para onde? E para quem vai olhar essas denúncias? Então, será que se a gente ter, como a gente vai ter dentro das empresas, especialmente setores públicos também, como a gente pode fomentar, articular ouvidorias dentro das empresas e até nos setores públicos para questões LGBT? Quem são essas ouvidorias dentro das empresas e dos lugares públicos? Três, que formas a gente pode, melhorar ou fomentar para que as pessoas, a gente não quer que aquele número de 40% suba, mas eu quero, por exemplo, que as pessoas se identifiquem e aquele outro número que a pessoa tem permanência da empresa e ela se identifique como LGBT, ela deixe de utilizar o argumento vou ficar na empresa por causa de dinheiro, mas vou ficar porque eu não quero, porque eu não sou respeitado e possa ir para um outro emprego. Então, a grande questão aqui não é porque ela não tenha um emprego aqui, eu posso, eu saio da empresa se ela não me respeitar e não fico na empresa porque eu tenho que viver. Então, a grande questão que eu vejo aqui são esses três problemas e como a gente pode suspeitar esses três problemas em políticas públicas, fiscalização e fomento do setor público ou das empresas em prol da empregabilidade da população LGBT. Espero que eu tenha sido claro, deixo aqui a mesa e todas as minhas agradecimentos. Bem, boa tarde e tudo de bom. Obrigada, Rogério. Vamos lá dar seguimento aqui. Depois dessa apresentação do Rogério, a gente não pode deixar de pontuar coisas importantes que foram faladas nesse demonstrativo da pesquisa. Primeiro, que 47% da garantia de acesso das políticas realizadas é feita pelo terceiro setor. O terceiro setor, quero deixar bem claro, que são as organizações da sociedade civil. É disso que a gente está falando. Quando ele fala que a gente está fazendo para a gente mesmo, é muito isso. Porque as organizações da sociedade civil que trabalham garantir a direita de cidadania para a população LGBT é que muitas das vezes constroem os seus projetos e promovem empregabilidade para a população. E a gente consegue, de certa forma, garantir a permanência por um fator muito simples e que precisa ser também eixo de debate dessa nossa tarde. Reconhecimento de pares. quando a gente está dentro de uma organização que discute e que desenvolve políticas para a população LGBT e esta organização se destina a isso, nós estamos entre pares. Então, é importante que a gente pense nesse pequeno detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque no poder público, por exemplo, que a pesquisa mostra é 32%, será que a gente não tem, como sempre, uma subnotificação? Será que as pessoas não estão mesmo na invisibilidade? Então, em que momento as instituições públicas, o setor público, vai incluir os seus censos o mapeamento dessa população que está ali desenvolvendo trabalho de qualidade, exitoso, construindo política pública de qualidade nesse país e que continua sendo invisibilizado? Então, isso era um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque, de certo, como tudo que está relacionado à política LGBT, existe uma subnotificação das pessoas LGBTs que ocupam cargos e que estão desenvolvendo suas funções laborativas em espaços públicos, seja em qualquer que seja a secretaria ou a organização pública que está trabalhando lá. e por que que é importante a realização desse censo? Para a gente saber se tem um gay, uma alérgica, uma trans, uma travesti trabalhando lá? Não. Para ver se eles estão acessando o plano de carreiras e salários. Será que essas pessoas estão conseguindo acessar esses planos? Estão recebendo o direito que devem? Estão ocupando os cargos que devem? Estão recebendo as promoções que devem? Ou ainda estão em uma situação que fica sempre ali para o último da fila? Então, com relação ao serviço público, acho que a gente precisa observar isso. O setor privado chega a ser gritante. Nós vivemos em uma sociedade que é extremamente consumista e 14% apenas das empresas conseguem ter algum tipo de ação que garante empregabilidade para a população LGBTI+. E, assim, tem duas coisas que eu tenho falado muito nesses encontros. A gente tem participado de alguns encontros regionais. O primeiro é existe hoje. Há um tempo atrás, a gente falava das empresas que tinham ações ecologicamente corretas. Hoje, as empresas querem ser gay friend. E a gente não quer empresa gay friend, não. A gente quer empresa compromissada. A gente quer uma empresa que inclua a diversidade como um todo. E outra coisa relacionada ao setor privado é... E tem pesquisas sobre isso também, não vou saber o índice agora, mas a população LGBT e, por isso, foi nominado que o nosso dinheiro chama-se Pink Money, é uma população que gasta muito. Então, a gente consome muito. E, se a gente consome muito, essa empresa tem que ter responsabilidade social de reconhecer e abrir espaços para a ocupação dessa população, não só para o gasto. E, mais que isso, a gente precisa pensar para além do acesso, como eu falei, na permanência. Porque, quando a gente não consegue garantir a permanência, a gente nem chega no último item ali da pesquisa, que é a promoção. Quem consegue acessar a promoção no setor privado não consegue nem permanecer nessa vaga de emprego. Então, é uma realidade que a nossa população não está atingindo. Se você não consegue passar de três meses na empresa, você não está passando nem do período de experiência contratual que são de 45 dias. E aí, a gente vai falar em promoção? Então, a gente precisa repensar isso muito, muito seriamente. E as empresas precisam adotar o que está aí muito na moda também, a implementação do compliance. Porque o compliance vai trazer algumas regras, algumas diretrizes que vão falar sobre isso. E o compromisso dessa empresa com a sociedade em geral e com a proposta de trabalho que essa empresa traz. Então, a gente também precisa discutir esse item. E, para finalizar e passar a fala para os demais na mesa, quando a gente traz ali a proposta do balcão de serviços, o balcão de emprego, o que a gente fala a importância de se ter algumas seleções para a população LGBT, me incomoda muito falar hoje que a gente ainda precisa lotar por cota. Eu não quero cota. Eu sou uma mulher lésbica, já assumida há quantos anos da minha vida, e eu não quero ter uma cota para mim, não, mas eu quero ter uma política afirmativa que me garanta acesso. Eu quero ter direito de igualdade, eu quero deixar de sofrer lesbofobia nos espaços que a gente ocupa, porque talvez você, teoricamente, não tenha competência para lá. Eu quero parar de ter que provar que eu ocupo um determinado espaço porque eu sou competente efetivamente e eu não sou um cargo indicado. Então, a gente precisa lutar contra isso. Então, a gente não quer cota, não. A gente quer política afirmativa, comprometimento com a diversidade, com a pluralidade, e que todas as pessoas possam estar onde elas desejam estar e onde elas constroem o direito de ocupar esses espaços. É isso. Então, dando seguimento aqui à nossa mesa, vou passar para a Sheila Corrêa, que é assistente social lá do Albergue Mais Tempo LGBTI e é uma especialista em diversidade de gênero e política para as pessoas LGBT e de mulheres e de raça e de laicidade e tantas outras coisas mais que a parceira vem desenvolvendo estudos e trabalhos relacionados a isso. Obrigada, Sheila, por estar conosco aqui hoje, falando sobre trabalhidade. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. E aí, assim, eu vou iniciar a minha fala falando do meu lugar. Eu acho que isso é importantíssimo. Falar do meu lugar quanto mulher, quanto mulher negra, quanto lésbica, quanto umbandista, falar do meu lugar quanto assistente social e falar em relação a essa fala também da Patrícia, o quanto o tempo todo nós temos que ficar provando que somos melhores a cada segundo. Eu falo isso, e aí eu até brinquei, a Patrícia está, minha chefe, é minha chefe no Centro de Cidadania, fomos colegas de trabalho durante um bom tempo, e eu acabei de falar baixinho aqui porque ela sabe que eu também gosto de provocações. E, quando ela fala que não quer cota, eu penso na importância da cota, sim. Muito bem! Porque a cota, na verdade, é uma reparação, principalmente em relação à cota para a população negra, que é esse lugar que eu ocupo. as políticas afirmativas. Então, eu até brinquei com ela, eu falei, vou te bater aqui de leve. A sociedade precisa disso, não é? Sim, a gente precisa, precisa. E aí, eu preciso também trazer o meu lugar de fala quanto assistente social, morando na Baixada Fluminense, nascida e criada, hoje. E o quanto foi difícil falar de trabalho sem buscar na minha memória. Eu, uma mulher negra, morando lá em Nova Iguaçu, vindo procurar emprego aqui no centro do Rio. Olha a dificuldade. Primeiro, diziam que eu tinha que ter boa aparência. Currículo, informação de boa aparência. Puts, boa aparência, o que significa isso? Depois, a questão territorial. Eu morando lá na Baixada Fluminense, onde não tinha Rio Card. Então, o único lugar que eu consegui de acesso para trabalhar foi como operadora de telemarketing. Trabalhei lá porque lá eu poderia ser mulher, preta, sapatão, e isso não importava porque eles queriam a minha voz e o script. Então, isso abria portas. Mas aí você pensa na questão das promoções. quem são as pessoas promovidas nesses espaços, mesmo de invisibilidade? Na maioria são pessoas brancas, héteras, homens. Então, é importante eu trazer essa fala, fazer esse resgate, porque faz parte da minha construção. sou assistente social de uma universidade privada, sou da Unisuan, minha formação primária lá, minha graduação, e aí eu faço um curso de especialização em gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. E, hoje, eu sou mestra em saúde pública pela escola da Fiocruz. eu sou brava, não, sangrei muito, mas eu acho que faz parte, eu acho que faz parte. Sou pesquisadora também da UF, da Escola de Serviço Social da UF, e lá estou discutindo orientação sexual, identidade de gênero nos terreiros, falando sobre a questão de travestis e transexuais, no qual somos todos no mesmo terreiro, todos irmãos, mas na hora da roda, meninas têm que usar roupas de meninas, meninos têm que usar roupas de meninos. Então, essa está sendo a minha discussão lá na UF, lá dentro da academia. Então, não dava para brigar não brigar com a chefa aqui do lado. E, agora, a gente vai estar falando um pouco desse trabalho. ele falou? Então, eu trago a discussão sobre empregabilidade e cidadania LGBTI+. População LGBTI+, em situação de rua e ou acolhimento. Trajetórias, preconceitos, discriminações e seus desafios frente ao mercado de trabalho. Essa apresentação não tem como colocar, mas depois vai estar disponível para quem quiser. Eu trago uma reflexão da Silvia, que é uma autora, que ela discute a questão do perfil dessa população em situação de rua. E ela traz a questão da vulnerabilidade e do grupo populacional heterogêneo, onde ela fala dessa questão, dessa população em situação de rua, mas aí é mais uma provocação quando eu trago o texto dela, porque ela fala de população em situação de rua, mas a gente sabe muito bem uma pessoa em situação de rua vivendo em outros espaços, sendo uma pessoa branca, então a gente também sabe onde aperta o calo em relação a essa pessoa quando ela é uma pessoa negra, quando ela é uma pessoa LGBT, que é ia mais, quando é uma travesti, quando é uma transexual. Então, na verdade, eu trago o Silvia, mas, em compensação, eu faço uma crítica em relação a essas questões, porque não para por aí, não se esgota. E quanto assistente social de um centro de cidadania, onde acolhe essa população, e podemos dizer que somos pioneiros, somos os únicos no Brasil, então o trabalho no albergue mais tempo é um espaço de acolhimento, mas que tem um diferencial, porque essa pessoa chega lá às 17 horas e às 8 horas elas vão embora para seguir a sua vida. E aí tem uma equipe técnica que tem que trabalhar 24 horas junto com a equipe de educadores e uma equipe de coordenação, que são os assessores e a própria direção, para que essa pessoa não caia nas tentações que a vida lhe oferece. A gente está sempre criando parcerias, criando os mecanismos para que elas se mantenham nos espaços culturais, nos espaços de educação, isso tudo sem falar ainda da questão de trabalhidade. Eu trago também uma questão aqui em relação a Yamamoto. Eu acho que, quanto assistente social, é importante trazer Yamamoto quando ela diz que, ademais, estamos inseridos em um sistema capitalista que possui como um de seus principais pilares de subsistência a sobrevivência e desigualdade social, fator necessário para sua manutenção e potencialidade. Então, com isso, é importante a gente pensar o quanto essas minorias, enquanto o capitalismo, ele o tempo todo, eles acabam nos colocando em outro lugar, eles acabam nos dando um outro direcionamento para a vida, criando uma desvalorização social e não legitimando as especificidades que diferem orientação sexual, identidade de gênero, racismo, lesbofobia, homofobia, transfobia, sexismo, entre tantas outras. Impedindo que haja uma equidade na busca por direitos e a garantia plena da cidadania. Então, pensar em classe, pensar nessa construção social, pensar em trabalho, sem trazer referência como Yamamoto e tantos outros autores que tratam da questão junto ao serviço social, é muito difícil. Estou tentando passar aqui. eu trago aqui, agora, para a gente poder entender um pouco a lógica do trabalho em relação à população LGBTQIA+, o perfil do albergue mais tempo. São as identidades de gênero onde eu tenho o maior número de pessoas cis e mulheres trans. esse é o perfil das pessoas que vivem nos abrigos no município do Rio de Janeiro. Quanto à orientação sexual, a maioria também são gays e heterossexuais. por que eu trago a questão heterossexual dentro de uma política para a população LGBTQIA+, porque nós colocamos aqui também as travestis e as transexuais, as travestis e as pessoas transexuais. Eles entram na questão da heterossexualidade, por isso esse dado. Sexo biológico, a maioria da nossa população são do gênero masculino, feminino somente 13%, então nós não temos muitas mulheres do gênero feminino. É importante falar a questão do sexo feminino, é importante falar da questão de raça. Nós temos um número muito grande de pessoas pardas e pessoas pretas, então isso denota, por exemplo, quanto a nossa população negra está em vulnerabilidade. Em relação à questão da idade, a nossa faixa etária, onde temos o maior número de acolhimento, é entre 40 e 49 anos. Então, a gente consegue identificar, porque essas pessoas não conseguem mais fazer os serviços que faziam antigamente. Então, acaba indo para a questão do abrigo. Em relação à questão de trabalho e renda, 74% da nossa população está no trabalho informal. O que significa isso? São as pessoas que estão aí nos corres da vida, trabalhando com reciclagem, fazendo venda nas ruas, nos sinais, fazendo trabalhos completamente informais, sem nenhuma garantia de direito para daqui a alguns anos. Trabalho formal, nós temos somente 16%. 24%, 26% recebem o Auxílio Brasil, 7% BPC, e 57,5% não possuem renda nenhuma. Então, não dá para dizer que essa população não vai para as ruas do Rio de Janeiro, nem de qualquer outro lugar. Falando da questão de saúde mental, tem os dados daqui, da declaração de dependência química, onde o uso da maconha e da cocaína e do crack são os maiores índices de dependência dessa população. Por fim, eu preciso trazer também uma informação de que a maioria dessas pessoas começaram a viver em situação de rua após o período de pandemia. A pandemia, ela nos traz uma outra realidade, porque o que acontece? Durante esse período, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam suas rendas. Algumas pessoas conseguiram voltar para suas famílias, mas a grande maioria já tinha seus laços rompidos. A gente sabe perfeitamente como é isso. Eu fui convidada a sair de casa aos 20 anos de idade. Assim como nós, a população de travesti e transexuais que começa a transformar o seu corpo e socorre com muita mais facilidade. Durante a pandemia, isso piora. Essa população, ela se vê nas ruas, se vê sem vínculo, se vê sem emprego. Se a gente puxar na memória, nós vamos lembrar o que era o centro do Rio de Janeiro, com todas as lojas fechadas e todo mundo em seu conforto, nas suas residências, enquanto essa população cada vez mais sendo expulsas e sendo conduzidas para as ruas. Então, isso significa o aumento também da nossa população junto ao setor de abrigamento. Começa-se a perder renda, começa-se a perder espaço, já não tínhamos família. Isso vai só nos empurrando cada vez mais para esse abismo. Eu já estou acabando, tá, gente? Eu já vou concluir. Aí eu trago só uma provocação aqui. São algumas reflexões. E você, com isso? Qual é o nosso papel? Eu lembro que alguém falou da questão do governo. Sim, o governo tem uma parcela importantíssima. Mas o nosso papel, quanto pessoa, cidadã, é o papel da provocação. eu tenho aprendido muito, eu trabalho com a Patrícia há bastante tempo, quando fomos gestoras do programa Rio Sem Homofobia. Eu sou da época do DDH, Disco e Defesa Homossexual. Velho para caramba isso, não é, Cláudia? Então, a gente vai sempre construindo e desconstruindo. A Patrícia tem trabalhado muito a questão da provocação. Nós estamos provocando agora a Secretaria de Trabalho, fazendo inúmeros encaminhamentos, mas a gente tem uma questão muito séria. Essa população, na maioria das vezes, não consegue adentrar o mercado do trabalho. E, quando chegam, não consegue permanecer. Agora, vamos pensar na pessoa em situação de vulnerabilidade. Quem, quanto empregador, consegue aceitar um comprovante de residência de um abrigo ou de um albergue? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Precisa começar a provocar. Porque, se está ruim, e agora eu posso falar com propriedade, se está ruim para nós, quanto população LGBTQIA+, para quem está lá na pirâmide, naquela parte lá da pirâmide, que está em abrigamento ou está em total vulnerabilidade, a situação está cada vez mais complicada. Por mais que a equipe... Eu tenho aqui o Diego, o Marcelo, que estava aqui, o Matheus, que é a nossa equipe de trabalho, equipe técnica. Por mais que a gente tire leite de pedra, por mais que a gente dê pingo em... Nó em pingo d'água. É, gente, eu sou péssima, obrigada. Nó em pingo d'água, é isso mesmo. Pois é, foi exatamente isso. Então, a gente consegue, por mais que a gente faça os nossos encaminhamentos, existe uma dificuldade. Só para eu dar um exemplo básico. Nós tínhamos ali na rua, onde nós trabalhamos, uma plaquinha dizendo assim, precisa-se de recepcionista e balconista, uma loja de azulejos, aqui na Tenente Poçolo. Eu, Diego, Marcelo e Matheus encaminhamos todas as pessoas que nós conseguimos falar. Pois é, na rua do Senado. A placa continua lá. Eu passei essa semana e estava lá o processo seletivo. As pessoas estavam lá. eu procurei na fila para ver se tinha algum dos nossos. Que eu falo nossos porque eu estou nessa situação quanto pessoa lésbica, quanto mulher negra. E não tinha ninguém. Então, a gente sabe onde é o endereço que consta nesse currículo. Tenente Poçolo 49. Bota no Google. É um espaço de abrigamento. Então, as provocações são seis em cada dez dos desempregados LGBTs, 50,47 já estão sem trabalho há um ano. Apenas 4% das pessoas transexuais possuem emprego formal. Só 6% possuem emprego informal. E cerca de 90% trabalham na prostituição. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Inclusive, tem a fonte aqui. Quase metade, 44,3% das pessoas LGBT e mais tiveram suas atividades totalmente paralisadas durante o isolamento social. E metade das pessoas trans não conseguem sobreviver sem renda por mais de um mês. e não conseguem sobreviver. Porque, assim, não tem casa, não tem escola, não tem espaço de acolhimento fora das redes que nós temos. Nós temos somente 50 vagas. A nossa porta de entrada é pela CRAF. Às vezes, a gente precisa realmente bloquear a vaga, porque não comporta. então, a gente precisa refletir sobre isso. A Patrícia já disse que eu estou acabando o meu tempo. Tá. É pela central de regulação, pela CRAF. Nós temos... As pessoas precisam ou são encaminhadas pelo centro POP ou pelo grupo mesmo de abordagem e, através desse fluxo, conseguem acessar os equipamentos. Nós temos equipamentos para a população LGBTQIA+. Nós temos equipamento para idosos, para mulheres, para homens cis e mulheres cis. E a gente precisa pensar, também, nesses espaços onde tem os idosos, porque eu ainda não vi idoso gay dentro desses espaços. e aí tem a questão do desemprego. O desemprego, sim, já vou acabar, mas eu acho que são dados importantes. O desemprego, ele escolhe, sim, orientação sexual, cor, gênero, mulheres, negros, LGBTs, sentiram mais os impactos desse desemprego durante esse período. Então, a gente precisa estar muito atento em relação a essas questões. obrigada, gente. Eu sei que a gente começa a falar e tem sempre muito o que compartilhar, mas a gente está com o tempo apertado. A gente tem até dez para as cinco só para estar nesse espaço, porque tem uma outra atividade logo em seguida. Então, a gente precisa dar uma aceleradinha aí na nossa vida. Eu só quero dizer o seguinte, gente, embora não seja efetivamente o meu lugar de fala, porque eu sou uma mulher cis, branca, e aí, quando a gente fala assim, eu não quero cota, eu não quero cota porque eu quero, eu tenho uma visão utópica de sociedade, que eu acredito que eu ainda vou estar viva para experimentar isso. Eu reconheço a importância da cota, e conheço a importância dessas políticas que constroem espaços de acesso para a população negra, para a mulher, para a PCD, e a gente trabalha isso em conjunto, mas eu quero mais que isso, eu quero viver numa sociedade que eu não preciso ter delegacia específica para atender a mulher, porque ela vai ser atendida e respeitada em qualquer lugar. Eu quero uma escola que receba todas as pessoas e que eu não preciso ter cota para garantir a entrada de uma pessoa negra dentro da faculdade, porque ela tem esse direito, porque ela é uma pessoa e ela tem competência para estar lá, tem potencialidade para estar lá. Então, assim, eu sei que é uma visão utópica e parece até racista, discriminatória, mas eu queria até me retratar se de alguma forma eu me coloquei de maneira errada quando eu falo eu não desejo uma sociedade que precise de cotas, mas é nesse sentido, embora eu reconheça e trabalhe para garantir a dessas cotas e dessas políticas efetivamente afirmativas. Só uma retratação mesmo com base na provocação assertiva da minha companheira que está no seu espaço de fala, efetivamente. Dando seguimento, a gente tem uma participação online, pode colocar o... Já está? Ai, ótimo. É o Rafael, não é? Isso, seja bem-vindo, Rafael. Está legal aí o som para ele, ele pode falar? Tudo bem? Estou aqui. Oi, Rafael, obrigada, boa tarde, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, peço desculpas de não estar presencialmente aí e me sinto honrado de fazer parte desse diálogo, me sinto honrado por estar em comunidade e estar em comunidade é extremamente importante quando a gente fala de pensar políticas públicas envolvendo todos os setores da sociedade, né? e eu represento aqui o Fórum de Empresas e Direitos LGBT+. Meu nome é Rafa Paguto, sou secretário adjunto desse Fórum há três anos, venho do movimento de empresas, é o movimento de empresas que nasce em 2013, completa dez anos de atuação e hoje conta com 173 empresas que assumem publicamente a ideia e não apenas a ideia a agenda chamada dez compromissos. São compromissos que estão muito conectados com o tema que Conexão Rio traz quando nós falamos por exemplo dos riscos de empregabilidade à comunidade LGBT e mais aqui no Brasil. desde 2013 dezesseis empresas começaram esse movimento, hoje somos 173, são grandes empresas que não são perfeitas, representam as mesmas desigualdades que a nossa sociedade, mas que ao longo desses anos a gente consegue estabelecer e enxergar sim um desenvolvimento da gestão empresarial a partir que nos une que são os dez compromissos. Então, eu venho aqui enquanto homem branco, uma pessoa em questionamento de gênero, pertencente à comunidade gay, pessoa sem deficiência, mas que me conecto enquanto aliado, defensor das questões que entangem à empregabilidade para falar um pouquinho da nossa visão sobre esses riscos. Estou representando aqui Reinaldo Bugarelli, que é um dos fundadores do fórum, ontem mesmo a gente estava comemorando dez anos aqui em São Paulo e agora, neste momento, a gente está com o nosso grupo de empresas, com o nosso grupo de trabalho, de empregabilidade, falando desse tema. Falar de empregabilidade é o compromisso do mês e como é que funciona isso? As empresas e as pessoas interessadas dentro das suas áreas de recursos humanos estão conversando nesse momento sobre quais são as suas práticas, o que tem feito no aspecto e quais são as barreiras, desafios em relação ao processo do que a gente chama de empregabilidade. Não dá para falar de empregabilidade sem a gente entender que empregabilidade é acesso, ter condições de acesso, ter condições de desenvolvimento e de melhoria contínua de progressão de carreira. Hoje, a gente já tem uma situação bastante interessante dentro das empresas comparado aos últimos dez anos quando as pessoas tinham medo de se autoafirmarem da comunidade de LG do TMAIS e hoje você conseguir estabelecer e mensurar mesmo com todas as limitações e aqui eu já estabeleço um primeiro risco que é nós não sabemos quem somos e quantos somos dentro do ambiente empresarial brasileiro. Nós somos invisíveis inclusive as políticas públicas e não sabemos disso porque o próprio censo não nos considera, ainda não nos considera. E as empresas vivenciam as mesmas dificuldades quando a gente fala de gestão e é pela gestão que a gente acredita que a mudança vem porque uma empresa que diz ter diversidade mas não traz isso para o seu plano de negócios ela de fato não implementa a diversidade. Uma empresa que só tem representatividade mas não tem processos de equidade e aí processos de equidade se estabelecem aonde? Na liderança nas relações de trabalho quando a gente fala de saúde quando a gente fala de benefícios quando a gente fala de educação corporativa estabelece patamares de cultura de respeito quando a gente fala de ter grupos de afinidade que são um ambiente seguro hoje para a comunidade LGBT e mais então hoje depois de 10 anos a gente pode afirmar que a empresa acaba sendo um lugar mais seguro para pessoas LGBT e mais do que a própria casa delas e é um fenômeno que a gente tem escutado das pessoas que tem trabalhado então o quesito LGBT é uma frente que a gente luta para que as empresas não apenas façam seu censo mas coloquem no cadastro a opção de autodeclaração para que a pessoa se identifique e assim consiga desenvolver a empresa consiga desenvolver melhores práticas melhores programas de diversidade mais acertíveis a empregabilidade trans de fato é uma grande barreira para muitas empresas mas a gente já consegue destacar empresas e aí os números estão dizendo isso não sou eu que digo convido vocês a conhecerem a transempregos transempregos.com.br e acessarem o relatório de 2022 para que a gente entenda que embora muito lento porque quem tem fome quem tem pressa e a gente sabe disso mas há uma progressão hoje a gente já consegue entender que 40% do público trans ainda não tem formação e ainda tem um longo caminho a percorrer no processo educacional a inclusão educacional para que haja inclusão de empregabilidade mas a gente já tem um público de 60% pelo menos das pessoas inscritas que tem algum nível de formação então ao discutir empregabilidade hoje a gente precisa entender de que tipo de empregabilidade que nós estamos falando porque a empregabilidade ela passa por muitos processos quando eu entendo essa jornada e entendo que as empresas elas precisam entender que uma pessoa precisa se sentir penquista se sentir desejada por essas empresas então estimular que essas empresas divulguem suas vagas corretamente e entendam uma linguagem que inclua essas pessoas desde as mínimas desde os mínimos processos de contratação até um processo seletivo que também considere as nossas especificidades com a população LGBT e aí entendendo que existem sim pessoas que estão em vulnerabilidade dentro dessa comunidade e existem e não é por causa da vulnerabilidade de que elas não têm potência e esse é um grande espaço um grande gap de RH que inclusive a gente estava conversando agora de manhã num projeto chamado emprega trans onde a gente coloca um papo reto de pessoas que querem contratar com pessoas atendidas pelas casas de acolhimento aqui em São Paulo a gente fez agora para a casa oferecer um encontro no centro cultural diversidade e vai provocar um segundo encontro no centro empresarial Itaú para que as pessoas trans digam através de suas histórias mas não expondo suas histórias de forma desnecessária um entendimento de melhoria de processo a gente precisa construir pontes estabelecer diálogos assertivos mas diálogos com propósito diálogos que gerem entendimento de aprendizado diálogos que tenham respeito e aí a gente estava falando sobre a questão de como nós que fomos atravessados por tantas violências muitas vezes temos dificuldade de nos inserir de nos sentirmos pertencentes ao espaço corporativo porque esse é um outro tema que eu trago e que bom que a gente e aí a gente ao olhar para a comunidade LGBT e mais e aí que está minha provocação e quem conhece o fórum que está aí nesse espaço sabe disso do nosso esforço em nos conectarmos com os movimentos sociais para que a gente fortaleça essas redes de diálogo e leve isso para dentro das empresas então a nossa proposta é estabelecer essas pontes e eu acho que um outro risco que eu coloco aqui é simplesmente a falta de entendimento da empresa em relação ao próprio tema ainda nós somos 173 empresas mas não representamos o ambiente empresarial brasileiro como um todo a gente gera influência e aí quando nós falamos de influência as empresas que tem seus programas de diversidade ainda não conseguiram fazer com que esses programas transbordem para sua cadeia de valor nesse sentido eu estou falando de pequenas e médias empresas porque o fórum é feito de grandes empresas mas estou falando de pequenas e médias empresas que estão muito distantes da ideia do valor da diversidade porque a diversidade ainda é um problema encarado como risco as pessoas têm medo as empresas ainda se colocam nessa posição do tipo que problema que eu vou ter se eu tiver uma pessoa trans aqui trabalhando comigo e não que potência que eu tenho a partir da existência de uma pessoa trans aqui no meu time a gente tem vulnerabilidades inclusive da pessoa branca cis homem de género masculino e biologicamente homem de 40 anos mais porque essa pessoa ainda não sai do armário dentro das empresas essa pessoa tem medo de evoluir no cargo e de fato esse medo tem legitimidade e essa pessoa não consegue sair do armário e não tem relacionamentos fantasiosos então a gente vive esse Brasil mas uma empresa que tem programas de diversidade tem processo cuida de pessoas tem canal de denúncia tem tratativa tem princípios tem governança não tem menores possibilidades de fato não incluir as pessoas de verdade mas é o desafio dessa galera transbordar isso para sua cadeia de valor porque no Brasil quem contrata e quem gera e movimenta essa economia são as pequenas e médias empresas então eu sinto que o fórum e aí é uma autocrítica e é uma autocrítica às empresas que representam tem esse grande desafio de educar toda a sua cadeia de valor de quem contrata os fornecedores entendendo que eles também precisam ter uma postura inclusiva que eles também precisam valorizar a presença e o desenvolvimento dos profissionais das profissionais LGBT e mais dentro do ambiente empresarial então de forma como um breve contexto convido vocês a conhecerem o trabalho do fórum a gente tem vários grupos de trabalho vários comitês internos que estão dialogando esse é um dos temas mais sensíveis e importantes para a gente e nós temos ideia e consciência na semana passada no mês passado eu estava lá em Curitiba com o pessoal do grupo Dignidade junto de um projeto bastante complexo que é um projeto que envolve sim pessoas trans em vulnerabilidade nesse sentido de que nós precisamos cuidar de uma jornada não adianta as empresas cuidarem só pontualmente e olhar só para o calendário e destinarem suas verbas em momentos específicos sem olhar para o processo e aí nós estamos tentando conectar projetos que tenham consistência maior que olhem para o apoio à inclusão educacional ao processo de empregabilidade e principalmente ao acolhimento que sem os movimentos sociais as empresas são incapazes de agir muito obrigado Oi Rafael a gente que agradece a sua participação e a organização do seu tempo para estar conosco está funcionando aqui ainda? está então dando o segmento gente eu vou precisar fazer o papel péssimo de dar uma controlada no nosso tempo porque está difícil eu mandei um concluo aqui para a Sheila sei lá quantas vezes mas é porque a gente vai ter horário para entregar o espaço então inevitavelmente a gente vai ter que ter um pouquinho de cooperação com relação a isso dando o segmento então eu passo a palavra para a Bárbara Aires obrigada Patrícia obrigada acredito que eu não vá me alongar muito eu não costumo me alongar porque já é um tema que a gente debate há algum tempo então a maioria das ideias já estão concatenadas na cabeça eu só faço o exercício de deixar mais eloquente para o dia para determinada apresentação e tendo falado isso eu não tenho como deixar de me apresentar porque eu estou aqui de um privilégio que acaba me blindando do que eu de fato vivencio eu sou uma pessoa branca de olho claro mas eu sou uma travesti de mais de 35 anos no país que mais mata travestis transexuais e onde a nossa média de vida é de 35 anos então eu tenho toda o histórico de vida de uma travesti brasileira de não ter apoio da família de ter sido expulsa de casa de ter vivenciado a vulnerabilidade ao seu máximo no sentido de ter sido uma pessoa em situação de rua de ter precisado me prostituir nas esquinas de São Paulo de onde eu sou natural e aqui no Rio de Janeiro de depender da prostituição através de sites de ter feito filme pornô e insatisfeita e infeliz com essa vida eu entrei então para o movimento organizado em 2007 para tentar aprender e entender o porquê que eu não conseguia um emprego o porquê que eu vivenciava essa realidade única e exclusivamente por ser quem eu sou porque eu tentei ser vendedora de loja de roupa de barzinho de churrascaria e mesmo assim não me foi possibilitado assim como como foi falado aqui mais cedo também não terminei o ensino médio no tempo curricular ideal de uma pessoa eu vim terminar o meu ensino médio em 2015 através do Enem por um projeto de vestibular social da Casa NEM que era o Prepara NEM e a partir de lá que eu consegui egressar ao ensino superior e antes de estar no ensino superior devido a todo o meu histórico na militância eu fui produtora consultora do Amor e Sexo por dois anos em 2012 e 2013 fui a consultora das duas temporadas da série Liberdade e Gênero do GNT com João Jardim e também fui a consultora responsável pela série Quem Sou Eu do Fantástico onde eu trabalhei por um ano e fui três anos entre 2017 e 2020 assessora parlamentar do então vereador e depois deputado federal David Miranda e vim em 2018 candidata a deputado estadual também pelo PSOL então a minha experiência é desde nesse campo da empregabilidade desde a questão da iniciativa privada passando pelo campo de política e obviamente também no terceiro setor eu tenho várias parcerias com o grupo Arco-Íris em especial de trabalhar nesse sentido então o meu lugar não é nem de fala somente é o meu lugar de vivência mesmo de propriedade aqui com vocês é de fato de uma travesti que vivencia isso e que foi parar na militância pela não inclusão no mercado formal de trabalho e tudo que eu observei que eu vivenciei com as minhas com os meus que estão comigo e a realidade que eu vou trazer aqui é muito uma realidade diferente da que a gente que acompanha essa luta das pessoas trans que tem hoje entre 18 e 25 anos porque essas pessoas trans de hoje em dia que tem entre 18 e 25 anos elas estão conseguindo e graças ao universo vivenciar algo que a gente lutou muito durante a nossa luta lá de trás que é o maior apoio da sua família conseguir terminar os seus estudos começar um estágio alguma coisa e conseguir egressar na educação superior no nível superior então para essa parte da população a gente conseguiu a gente deixou o nosso legado porque a militância é isso quem é ativista e militante de fato sabe que você nem sempre vai conseguir usufruir do que você está lutando para você vai deixar de legado para outros e isso a gente tem conseguido e aí o que me preocupa e que a fala da Sheila foi providencial nesse sentido porque corrobora com o que eu tenho percebido é a realidade das pessoas trans de mais de 25 anos em especial de mais de 35 barra 40 anos porque como a Sheila diz no abrigo onde foi feita a pesquisa a grande maioria de pessoas trans que lá estão tem mais de 40 anos e qual que é a problemática disso principalmente no caso de travestis e transexuais eu não sou mais novinha eu não sou mais um pedaço de carne visto como uma boa de uma picanha que consegue ficar na esquina ou botar as fotos no site e agrada a esses homens que nos usam e abusam quando bem entendem e quando passam pela gente nas esquinas finge que a gente não conhece finge que não nos conhece esses homens já nos descartaram eles estão em busca já dessas trans novinhas de 18, 19 anos que às vezes não conseguiram acessar esses espaços que são necessários e aí elas também estão nesses espaços e por que eu digo isso? porque é o que eu estou vivenciando hoje eu sei que quando eu disse que meu privilégio me blinda a maioria das pessoas não pensa que por exemplo hoje com o currículo que eu coloquei para vocês eu me encontro e nisso eu fico muito feliz em estar aqui que eu sei o porquê que o Claudio me convida para esses espaços principalmente nesse tema porque a minha cara não diz isso mas eu estou desempregada vivendo como canguel fazendo algum trocado porque como eu disse a gente já não é mais tão atraente e não raro precisando pedir ajuda no meu Instagram onde eu cresci um pouco falando de questões LGBTs durante a pandemia quando eu fiquei desempregada e aí essa questão dos fatores de riscos para a gente no mercado formal de trabalho eles são todos todos os riscos porque quando você não tem o apoio da família quando você tem a situação de expulsão de evasão escolar por expulsão porque não tem a permanência nos ambientes de educação como a gente falou e aí você não consegue ter a sua qualificação para uma boa empregabilidade e aí você vai para a militância e aí você se torna um militante um ativista e aí você descobre o campo político e geralmente a gente se entende enquanto esquerda porque a gente percebe as questões estruturais do nosso país e aí enquanto esquerda você se identifica com determinados partidos e às vezes se coloca enquanto uma pessoa figura pública e tudo isso são fatores de risco na questão da iniciativa privada eu tenho total consciência que hoje para além de ser uma travesti com mais de 35 anos eu sou uma figura pública ativista militante que vim candidata por um partido de esquerda considerado radical no nosso país que foi o PSOL então eu faço parte da Transempregos que é uma política das nossas da Maite Schneider Laerte Coutinho e Márcia Rocha que são três pessoas trans também e eu me candidato para todas as vagas do Rio de Janeiro que a Transempregos divulga de vendedora da rede e eu falo as redes eu não tenho problema nenhum com isso gente porque eu não devo nada a ninguém e eu acho que a gente tem que entender aonde que nós somos de fato bem-vindes enquanto pessoas trans eles colocaram recentemente vaga para a rede Boticário Natura quem disse Berenice Natura Boticário e tal várias vagas de vendedora eu não sou chamada nem para entrevista e eu sei o porquê porque eu conheço pessoas de RH e as pessoas de RH já me confidenciaram que o fato de ser uma trans ser mais velha já é um dificultador mas aí quando a vaga é afirmativa e aí você acha que a vaga é afirmativa vai ser tranquilo é só digitar meu nome no Google e hoje todas as empresas que contratam funcionários elas fazem uma pesquisa do funcionário no Google elas não olham só o currículo e aí quando você é uma pessoa que se expõe publicamente enquanto uma pessoa que luta por direitos humanos você é uma pessoa queimada para o mercado formal de trabalho na iniciativa privada e isso não tem sido olhado e não tem sido obrigado não tem sido uma preocupação de política dos nossos e por isso que vários dos nossos com 40 anos com 35 com mais estão ficando pelo caminho estão indo para este lugar de infelizmente inflar os dados estatísticos de pessoas em situação de vulnerabilidade e aí a gente precisa entender tudo isso porque se a gente já sabe que a falta de apoio familiar que resulta na exclusão escolar consequentemente na não qualificação fazem com que a gente não esteja lá e aí os dados das ações mostram e a minha própria experiência mostra isso também que somos nós por nós os nossos que possibilitam o acesso ao mercado de trabalho e por que eu digo isso? Todas as oportunidades que eu tive todas nenhuma foi de processo seletivo nenhuma foi de candidatura a vaga todas eu fui convidada por alguém que me conhecia que sabia do meu potencial que sabia da minha vulnerabilidade que acreditou no meu potencial eu trabalhei no amor e sexo por causa do Rafael Dragô que é um cara excepcional dentro da Rede Globo e que me manteve lá enquanto ele pôde eu fui para o GNT porque eu tinha trabalhado no amor e sexo e o Rafael falou com o João Jardim e aí eu consegui trabalhar lá também eu fui para o Fantástico por causa dos dois trabalhos que eu tive e fui para o David porque o David conhecia a minha militância o meu trabalho o David é um homem LGBT e aí essas pessoas conheciam então veja a singularidade da expertise de ser uma pessoa travesti e vivenciar o ativismo é que me possibilitou essas poucas oportunidades que eu tive que foram grandiosas e que me trouxeram até aqui mas eu não consegui enquanto ser humano trabalhar no balcão de uma loja eu não consegui enquanto ser humano ser uma frentista ser uma recepcionista de um hospital como eu me candidatei por exemplo na pandemia porque as pessoas não nos observam nesse lugar de pessoa comum ou a gente é reduzido a uma questão identitária que eu odeio essa palavra que eu não acho que nós somos questões identitárias eu sou uma pessoa não tem identitarismo nas questões que eu trago tem especificidades do ser humano que eu sou e essas especificidades são deixadas de lado e aí a nossa a própria política trata como identitarismo e aí a gente não consegue avançar nas pautas de raça de gênero de sexualidade porque são reduzidas e foi como foi dito aqui na educação e é o que eu gosto muito de dizer também nós estamos em todos os espaços eu não quero ser reduzida a uma pessoa que está hoje eu trabalho faço palestra como consultora de gênero e diversidade porque sou uma travesti que consegui assimilar muito bem o que me acontece e o que os acadêmicos trouxeram para falar da minha própria realidade e aí por causa disso eu fico reduzida a isso não, eu posso muito bem ser uma cobradora de ônibus ser uma frentista trabalhar numa loja de shopping e levar uma vida corriqueira como qualquer outra pessoa ou posso sim ser uma candidata uma parlamentar uma assessora com essa expertise mas isso não pode nos reduzir a este lugar isso não pode ser a única oportunidade dada mas se a gente não consegue alcançar essas oportunidades e aí justamente porque a iniciativa privada é um reflexo dessa sociedade a gente viu aqui todas essas questões e aí quando a gente fala desse lugar de travestis e transexuais e aí eu coloco também toda e qualquer pessoa com uma expressão de gênero divergente da norma se você é uma mulher lésbica mais masculinizada se você é um homem gay mais afeminado ou um homem trans que não fez uma citectomia e aí tem uma mama mais aparente ou se você é uma travesti que tem um pouco mais de marca de barba no rosto você não vai conseguir empregabilidade em lugar nenhum e a gente precisa debater isso e não vai conseguir porque os espaços de empregabilidade não conseguem lidar com a gente e usam da transfobia usam dos seus preconceitos das normas de gênero para nos excluir desses lugares porque eles esperam eu estou chegando no final tá gente que eu sei que vocês estão preocupados tá rápido como eu falei eles não conseguem lidar com pessoas que se dizem do gênero feminino mas que pela leitura social deles tem um espectro masculino ou que a pessoa é do gênero masculino mas pelo espectro da leitura do outro tem uma leitura feminina porque a gente ainda vive uma sociedade que para além de ser genitalista se baseia no outro a partir da sua leitura social e aí a gente ainda fica preso na descultura da falsidade da passabilidade que é algo que aprisiona as pessoas trans e que aprisiona pessoas LGBT queer que não querem representar essa norma padrão que está imposta e a gente precisa discutir isso e precisa discutir isso porque infelizmente a gente ainda depende muito do terceiro setor para avançar nesse lugar e a gente tem exemplos que mostram isso em São Paulo trans cidadania só existe porque travestis e transexuais pensaram no trans cidadania e conseguiram colocar ele para o radar aprovar enquanto prefeito e está lá funcionando até hoje e virou uma política exemplar que outros querem copiar assim como aqui no Rio de Janeiro muita gente não sabe teve um apagamento mas o projeto Damas foi idealizado pela Marjorie Marque que já não está mais entre a gente presente foi um projeto idealizado por ela que infelizmente sofreu um sucateamento e que hoje não funciona mais como funcionava ele hoje funciona na questão da educação mas a gente não pode perder esses processos não pode depender aqui a gente sei que tem o Garupa mas o Garupa é muito pequeno para tudo que a gente vem vivenciando ele é um projeto que emprega pessoas para trabalhar para a própria coordenadoria fazendo a apresentação das políticas públicas que a coordenadoria apresenta e para resolver tudo isso a gente precisa que as empresas da iniciativa privada entendam que se elas querem de fato ter vagas afirmativas elas precisam de programa de qualificação para essas pessoas nas empresas eles não podem querer contratar pessoas negras faveladas periféricas LGBTs mulheres pessoas que estão excluídas socialmente e exigir nível universitário com pós-graduação com experiência e com outras questões de exigências que a gente não vai atender porque a gente não teve tempo para vivenciar essas oportunidades eles precisam entender que vão precisar sim qualificar aquelas pessoas porque quando você é um homem cis branco que conseguiu fazer inglês na adolescência que conseguiu fazer a faculdade e entra lá você tem um programa de qualificação para poder atingir as promoções que você tem dentro da empresa para poder crescer e porque que para as outras populações que de fato precisam desse programa não tem não tem então não existe vaga afirmativa nenhuma existe uma maquiagem de que nós somos inclusive aceitamos vocês mas nós aceitamos vocês desde que vocês estejam dentro das expectativas que a gente espera e a gente não está a gente não tem como atender essas expectativas porque a gente não teve essas oportunidades e aí os partidos políticos que agora virou moda para os parlamentares e para os candidatos falar que são inclusivos LGBTs e os candidatos LGBTs quando vem não se elegem porque acabam a nossa população ainda elege pessoas cis em sua maioria homens brancos e essas pessoas que na eleição precisavam da gente não contratam para suas assessorias nem para estar ali na recepção recebendo as pessoas pessoas trans não vou nem falar LGBTs porque LGBT você até encontra nos gabinetes mas e as pessoas trans os partidos principalmente os de esquerda precisam urgentemente discutir e instituir que seja obrigatório no mínimo uma pessoa trans em cada gabinete seja seja para discutir a questão LGBT ou seja para estar na recepção recebendo as pessoas mas tem que ter uma pessoa trans em cada gabinete de cada parlamentar eleito a gente precisa que as pessoas que tem o poder como o presidente Lula fez instituir a secretaria nacional LGBT nos nossos municípios e estados a gente também precisa de secretarias ou coordenadorias e que no maior número possível que sejam pessoas trans nessa gestão para que a gente tenha uma equipe mais diversa porque as pessoas trans vão pensar em contratar outras pessoas LGBTs eu tenho certeza que se você for agora no gabinete do Dani Balbi você vai ter um grande número de pessoas trans se você for lá na gestão da Simila Ra vai ter um grande número de pessoas LGBTs desculpa e encerrando o terceiro setor já tem feito isso mas a gente precisa continuar com que infelizmente com a perda da Alessandra Ramos Maqueda a gente não teve mais nenhum grande projeto de pessoas trans voltado para para a nossa população de trans e de LGBTs e a gente precisa que as nossas ONGs de instituições que estão bem instituídas que ainda estão de pé e que tem uma boa entrada nos editais e nos governos que tragam pessoas trans para os seus projetos dentro das suas instituições porque não tem como você falar que você é uma instituição LGBT se você tem se você tem poucas ou se você não tem nenhuma pessoa trans porque amanhã quando a pessoa trans que você admira porque ela fala bem porque você convida porque ela é bacana para estar nos seus eventos mas ela não consegue pagar o aluguel no final do mês não consegue fazer uma compra por mês para poder se alimentar e aí na próxima semana ela vai estar em situação de vulnerabilidade extrema na rua ou efetivando uma ideação suicida aí não adianta mais celebrar ou lembrar dessa pessoa porque já foi por água abaixo tudo que ela tentou fazer enquanto militante ativista obrigado Obrigada Bárbara pela sua fala pela sua contribuição sempre tão calorosa e pertinente até porque retrata a vivência e quando retrata a vivência é inevitável que não fique à mostra o que a gente vive nessa sociedade excludente dando segmento a nossa mesa eu passo a fala então professor doutor Renan Moura Olá boa tarde a todas todos e todas se eu der mais alguma palavra meu tempo acaba vamos falar de onde eu parto eu sou um homem negro não sou do Rio de Janeiro da capital sou do interior do Rio de Janeiro da periferia do Rio de Janeiro uma pessoa de axé e filho da senhora Rogéria é que se ela não existisse eu não poderia estar aqui falando nada para vocês então eu sempre costumo dizer que as mulheres são os pilares da sociedade infelizmente então sem mulheres ninguém acho que poderia estar aqui e infelizmente porque todo o peso cai para elas enquanto esse peso não deveria estar nas mulheres a mulher não deveria carregar mais esse fardo que é sustentador essa sociedade seja com a mão de obra seja apoiando outras causas além das delas então mais uma vez esse peso recai sobre elas que já tem bastante bom quando a gente pensa em empregabilidade a gente pensa em quanto o mercado eu sou atrativo para o mercado de trabalho o quanto o mercado de trabalho de fato me quer ou seja quais habilidades competências enfim o que a RH costuma chamar de chá competência habilidades atitudes o que eu tenho que me torna atrativo para o mercado de trabalho o que vai fazer eu de fato conseguir uma vaga é a gente vai pensar que é impossível discutir empregabilidade descolado do conceito ou descolado da educação por quê? porque eu só consigo me tornar empregável ter uma empregabilidade alta à medida que eu tenho mais habilidades que eu desenvolvo minha inteligência a mais enfim a gente só consegue ter empregabilidade alta e ser muito bem quisto pelo mercado quando de fato tem uma boa escola uma universidade quando a gente pensa em empregabilidade não é pensar só que as populações minoritárias elas tem que exercer ou oferecer cursos técnicos ou cursos profissionalizantes tem que pensar que o curso técnico ou a profissão técnica ela seja uma escolha não um destino então eu posso sim querer fazer um nível eu posso querer fazer uma faculdade posso querer ser mestre posso querer ser doutor ou posso querer ser manicure isso tem que ser uma escolha do sujeito e não o destino que é dado a ele a gente trata como se fosse destino a gente trata como se todo mundo tivesse que ocupar todo mundo que pertence a população LGBTQIA+, tivesse que ocupar o ramo da beleza que ali parece que é o único lugar que nos cabe enquanto não eu falo isso por experiência eu hoje sou um professor gay, negro, doutor estou em uma universidade privada dou aula no mestrado e doutorado contudo isso não é a regra isso é exceção eu gostaria muito que isso fosse a regra mas infelizmente não é queria ter outros colegas professores negros, doutores dando aula no mestrado e no doutorado mas infelizmente nem todo mundo consegue acessar o doutorado o mestrado consegue desenvolver o segundo idioma porque nós não temos políticas que de fato fique preocupado ou se preocupem com a nossa inserção nos altos níveis profissionais em outros empregos nos empregos de alto escalão a gente pode chamar assim a gente tem que pensar que a gente não tem que ficar atuando ou aceitando migalhas dentro dos trabalhos a gente não tem que aceitar que trabalhar a diversidade é um favor para o sujeito a gente ser diverso não é um favor para nenhuma empresa e a gente precisa pensar por que não é um favor porque as empresas hoje elas trabalham com ESD que tem lá sustentabilidade e sustentabilidade dentro de sustentabilidade é a contratação de pessoas consideradas como diversas e elas lucram cada vez mais nossos corpos eles valem muito e a gente tem que ter noção de quando for para o mercado de trabalho ter noção que o nosso corpo ele é um corpo valioso hoje em dia infelizmente nem todos conseguem ter esse acesso a gente tem a ideia que por mais que nós sejamos tratados como um grupo LGBT que é mais uns possuem mais privilégios do que outros sim homens gays negros homens gays brancos cis e mais que chegam mais próximo da heterogromatividade eles tem mais privilégio do que homens gays afeminados e negros por exemplo a gente tem que entender que esses homens eles podem subir hieraricamente nas empresas enquanto outros homens gays não vão subir então um homem branco gay ele tem muito mais chance de chegar no cargo gerencial do que de fato um homem negro e gay então a gente precisa repensar essas políticas que não pensem só em ser gay mas é uma questão interseccional que está lá vinculada a raça e classe isso tudo é importante ser visto e uma curiosidade quando a gente fala de política pública é que até pouco tempo mais ou menos em 2004 as políticas públicas para a inserção da população T no mercado de trabalho não era feita pelo Ministério do Trabalho era feita pelo Ministério da Saúde então mesmo com a existência do Ministério do Trabalho eles não formulavam políticas públicas para a inserção da população trans mas sim o Ministério da Saúde o que já diz muito e aí uma política pública que é essencial e pegando a sua fala é que o processo de retornamento de seleção quando ele faz essa busca no Google ou em qualquer outra rede social para saber sua vida privada isso é ilegal isso é uma prática de RH que é ilegal e ela é crime então isso tem que ser denunciado embora você não saiba como denunciar ainda a gente tem uma política que de fato vete isso porque daqui a pouco ninguém vai ser contratado ninguém consegue emprego mas isso leva a entender que a gente tem que estar sempre tomando muito cuidado com o que posta em rede social enquanto na verdade a vida é privada o trabalho não faz parte da sua vida privada isso beira uma prática criminosa bom eu não vou me alongar e aí por fim para terminar a gente precisa pensar políticas públicas que também várias organizações por quê? porque muitas organizações elas não pensam na população T e não entendem na verdade a população LGBTQIA+. a gente infelizmente precisa muitas das vezes ensinar quem é a população LGBTQIA+. se a gente tem dificuldade às vezes na letra imagine outras pessoas que são extremamente preconceituosas então é preciso política de fato vá levar esse conhecimento até eles porque a gente fala de permanência mas a gente só consegue permanência a partir do momento que as outras pessoas entendam quem eu sou quais foram as minhas dificuldades para chegar aqui como a minha população é marginalizada por que o trabalho é importante é o que eu costumo dizer se eu vou receber uma visita entre aspas eu preciso arrumar a casa para depois receber a visita porque se ela não se sente a vontade ela vai embora e por fim eu ressalto dizendo que eu sou um mas eu não sou só e todos nós estamos aí juntos nessa luta muito obrigado obrigada obrigada para finalizar então a nossa mesa eu vou passar a palavra para nosso companheiro Théo Siveira coordenador lá do Théo Siveira coordenador do Centro de Cidadania da Baixada Litorânea Théo eu só queria trazer uma fala que eu escutei esse ano e que ficou aqui na minha memória afetiva o Renan estava falando assim a gente precisa o tempo inteiro dizer quem a gente é ensinar quem a gente é explicar cada uma das letrinhas e assim eu estou comentando com a Sheila que a gente vive isso o tempo inteiro e eu escutei de um companheiro esse ano uma coisa muito interessante só o Grupo Arco-Íris tem 30 anos de luta está completando 30 anos de luta a instituição que eu sou vice-presidente hoje o PIX tem quanto tempo? 3 anos 3 anos todo mundo sabe fazer um PIX sabe o que é o PIX sabe como funciona sabe como resguardar sabe como compartilhar todo mundo sabe em menos de 3 anos todo mundo sabe o que é o PIX como ele funciona e como faz para acessar e para compartilhar e por aí vai ninguém teve dificuldade para aprender o que é o PIX mas por que a população até hoje com mais de 30 anos e eu estou falando da minha organização quem dirá das mais antigas que nos antecederam a gente ainda tem que ensinar o que é LGBT mais é surreal vamos lá Téo obrigada até que enfim chegou a minha vez para encerrar vocês gostam mas dizem que por último é sempre o melhor mais gostoso então vamos lá eu me chamo Téo Silveira sou uma pessoa trans não binária trans masculina e atualmente estou coordenadora do Centro Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea que é um equipamento que faz parte aqui do programa que vocês sabem e atende lá na minha região 10 municípios então todo mundo aqui destrinchou e falou sobre o tema muito bem não vai ser eu encerrando que eu vou estar repetindo as falas das minhas companheiras e dos meus companheiros mas eu vou falar um pouco da minha vivência enquanto pessoa trans e o lugar que hoje eu ocupo de coordenação sendo uma pessoa trans não binária e esse lugar me traz o triplo da responsabilidade de estar buscando empregabilidade aos meus pares é por isso que eu luto tanto e na minha equipe eu faço questão de ter a maioria das pessoas negras e todas LGBTI e eu briguei por essa composição então eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para essa galera aí linda e aí olhar para essa equipe assim me traz muita emoção eu saber que eu consegui que está aí meus pares e minhas pares a Fernanda a Laysa a Tata a Bárbara o Diogo o Will e também quando eu olho para essa coordenação e vejo tantos companheiros de lutas e companheiras como Ana Costa Cátia Silene e tantas outras pessoas o João o quanto é difícil a gente ter esse local de privilégio e por isso que eu falo que a nossa responsabilidade aumenta e as pessoas que vieram da academia que estão na academia nesse programa precisam ter essa responsabilidade com os nossos pares precisam ter essa responsabilidade com a nossa população porque enquanto vocês estavam estudando a maior parte de nós que ocupamos a Casa Sagadeira hoje estávamos levantando bandeira e lutando para a criação desse programa para a manutenção desse programa por exemplo são 15 anos que eu abdiquei a minha vida para estar lutando para o decreto do uso do nome social nas conferências nos seminários então eu abri mão da minha família da minha formação da minha vida hoje eu estou pós-graduando em gestão pública palmas para mim cursando serviço social mas é uma coisa que eu poderia ter feito lá atrás se eu não estivesse na luta então vamos respeitar quem ainda não conseguiu essa formação e quando a gente fala de violência a gente fala de LGBT e fobia não é só agressão física não é só agressão verbal é quando a gente não permite que nossos pares estejam ocupando lugares de trabalho formal e regular é quando a gente assedia os nossos pares lá dentro quando a gente assedia a população LGBTI dentro dos espaços institucionais quando faz que a população LGBTI possa ter medo de dialogar com medo de perder o seu emprego é isso que a gente tem que pensar e tem que levar para os nossos municípios principalmente quando a gente for pensar em montar superintendências e coordenações municipais para não estar entregando elefantes brancos não estar criando mais cargos para técnicos ocuparem sem estar dialogando com as bases então primeiro a gente tem que dialogar na ponta e ver o que essas pessoas realmente estão precisando a empregabilidade passa por isso e é por isso que eu quero agradecer a presença de todos por vocês terem ficado aqui até o final para me escutar é uma fala de desabafo mas também acho que de empoderamento quero agradecer a presença do secretário municipal que trouxe a van obrigado viu secretário eu espero que esse dia seja um dia com bastante reflexão para que você possa estar levando para o município tudo que você realmente ouviu aqui e que não só no nosso município como também o Rodolfo que está aqui presente na gestão possa estar levando para o município dele a Laysa para o dela o Will e o Diogo e eu vou gente fazer da forma diferente eu vou chamar meus técnicos mas eu vou falar eu quero que vocês falem chega ao invés de eu ficar repetindo todos esses tópicos novamente para vocês e falando sobre tudo que meus pais falaram muito bem então chega da manifestação da violência contra pessoas LGBTs chega chega da manutenção do capitalismo através dos nossos corpos chega chega da dificuldade na ascensão de cargos chega chega de ausência de pessoas LGBT nos lugares de gestão chega chega da subestimação de pessoas LGBTI chega 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 de pessoas LGBTI ocupando lugares de subemprego e assim eu termino a minha fala e chamo meus companheiros técnicos da academia para dar o show aqui obrigado e agora os técnicos porque eles estudaram e estão trabalhando em lugar de prioridade então vão trabalhar oi gente boa tarde meu nome é Diogo sou assistente social do centro de cidadania LGBTI da Baixade Toranha muito foi falado sobre dados mas é nossa apresentação a gente quer falar muito da vivência na verdade do centro de cidadania junto com esses itens que a gente quer levantar um deles o mercado de trabalho está pronto para nos receber receber os LGBTs eu já adianto o spoiler e falo que não eu não gosto muito quando eu escuto um técnico com aquele discurso pequeno burguês ai não é dar a vara e não dar o peixe dar a vara para pescar é dar a vara mas tira a cerca que a multinacional colocou lá no Rio e a poluição que tirou lá o meio de sobrevivência do trabalhador então o mercado de trabalho ele junto do rol do folclore brasileiro tem a mula sem cabeça também tem a da meritocracia que está junto no folclore brasileiro então as pessoas preditam que o mercado de trabalho é essa mãe que abraça na verdade o mercado de trabalho ele é etarista racista e LGBTfóbico e esse é um dos desafios que nós enfrentamos vivenciamos na nossa prática profissional uma vez teve um usuário nosso que ele foi expulso de casa ele não conseguia ele estava no abrigo não conseguia emprego e a gente colocou em um grupo de emprego fez currículo teve atendimento multidisciplinar e hoje ele se superou ele conseguiu inserir no mercado de trabalho e conseguiu mas foi difícil teve que ter uma intervenção barreiras e desafios enfrentados além dessa percepção preconceituosa do mercado de trabalho nós também temos o desafio de fortalecer a nossa comunidade LGBT que sofre violência dentro do seio intrafamiliar lá na Baixada Litorânea a homotransfobia de caráter religioso ela é muito comum no seio intrafamiliar configurando uma violência então além de a gente ter um grupo de emprego coloca os usuários lá tem um profissional de RH voluntário que atualiza os currículos mas às vezes o usuário chega com a saúde mental tão abalada de tanta homotransfobia que sofreu então não é só colocar no grupo de emprego você vai ter um atendimento multidisciplinar se empoderar para entrar no mercado de trabalho que não é essa mãe que abraça mas a gente está junto com você nessa luta então esse também é um dos desafios e a LGBTfobia internalizada que muitos usuários reproduzem por essa violência que sofreram e também a LGBTfobia institucional que as empresas acabam reproduzindo falei assim correndo agora passo para o Willis Obrigada Boa tarde a todas todas e todes para quem ainda não me conhece eu me chamo Wilson Barbosa sou advogado do Cidade de Cidadania LGBT da Baixada Eleitoral 1 e 2 e também sou presidente da Comissão da Diversidade e Igualdade Racial lá da 52ª Subseção da OAB que é a cidade que eu venho que é Rio das Ostras e aí bom eu vou resumir aqui um pouquinho do que eu preparei para poder falar para vocês que eu sei que o tempo é curto o que acontece essa constante negação de direitos que a nossa população vive ela acaba refletindo na nossa menorização a gente se menospreza a gente tem direitos negados o tempo todo e aí nos foi provocada em qual fase a gente perde esse acesso eu digo que em todas porque na fase pré-contratual as nossas estéticas que não são heteronormativas elas nos impedem de entrar nesse mercado de trabalho durante a fase contratual essas empresas vão expulsar a gente na fase pós-contratual então a gente tem usuário que lá na rescisão mesmo ele já tendo sido retificado lá na rescisão de contrato dele vai ter o nome morto vai ter o nome do falecido vai ter o nome da falecida e aí por que que eu trouxe essa fala sobre estéticas não heteronormativas e aí eu parto do meu lugar de fala enquanto gay preto afeminado e gordo o mercado de trabalho ele não quer a gente e aí por fim eu queria falar sobre as nossas potências a gente trouxe depoimentos de usuários que através do balcão de empregos do centro cidadania lgbt que é gerenciado pelo diogo conseguiram acesso ao mercado de trabalho e aí para além do acesso ao mercado de trabalho o diogo ele faz esse trabalho em relação à manutenção e a gente faz esse trabalho também ali com o usuário verificando como está essa situação e de um outro usuário também que ele chegou no centro de cidadania já no mercado de trabalho mas a transição dele foi durante a pandemia e aí quando esse usuário volta para o emprego presencial ele pede ajuda do centro para poder se apresentar e dizer quem é esse novo ele para a sua equipe e aí eles gravaram depoimento mas como o tempo é curto a gente não vai conseguir exibir e para além disso como o Theo falou acho que uma grande potência do nosso equipamento uma grande potência da Baixada Litorânea é que o Theo é essa pessoa que além de dar para a gente o acesso ao mercado de trabalho ele também mantém toda essa equipe ali que ele já mostrou que é uma equipe 100% LGBT e a gente vê que ele está o tempo inteiro arquitetando está o tempo inteiro tentando articular vagas para pessoas LGBTs e para incluir pessoas LGBTs então é isso obrigado pela atenção de vocês e encerro minha fala a gente acompanha o usuário 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 exatamente para ver se realmente ele está não está sofrendo nenhum tipo de preconceito na empresa se a empresa está respeitando o uso do nome social se a empresa está respeitando a forma dele se vestir se está tratando ele de forma adequada se está vendo assédio e aí a gente impondera esse usuário para que ele não sofra mas que se ele sofrer ele também possa denunciar nos canais de denúncia e justamente para a gente o Will geralmente acompanha também esse processo Exatamente além das empresas chamarem a gente que a gente chama de jornadas formativas do programa estadual Rio sem LGBTfobia a gente também capacita todos esses outros locais que tem balcões de emprego como CREAS CRAIS por isso que a gente consegue atender fala mesmo A gente teve uma experiência bem legal que foi com o trade turístico lá de Arraia do Cabo então os pequenos e médios empresários do município foram até a sede da Secretaria de Turismo para serem capacitados para receberem Obrigado para serem para serem capacitados para receber não só os clientes LGBTs mas para a gente começar a trabalhar a questão da empregabilidade LGBT também e aí é legal porque nesse momento com o trade a gente consegue mostrar a potência e a importância do nosso Pink Money porque para você poder pegar empresário você pega ele pelo bolso Exatamente o que me chamou bastante atenção que eu não consegui deixar falar durante a minha explanação é que falta dados de pesquisas viu Cláudio eu acho que a gente tem que se concentrar muito nisso Cláudio quer gravar que faltam dados de pesquisas de homens trans eu não vi ninguém falando aqui números de homens trans no desemprego número de homens trans empregados número de pessoas trans não binárias então ainda falta essa pesquisa faltam esses dados e a gente precisa estar cada vez mais se reunindo com as ligas com essas pessoas que igual estava presente aqui o Jordan estava presente para que essas pessoas que estão trabalhando nessas pesquisas nesses dados possam estar trazendo isso para nós para que a gente possa estar abrindo isso com as empresas e falando nisso nosso equipamento hoje o centro de cidadania a maior parte dos nossos atendimentos isso é importante ressaltar e destacar são de homens trans e pessoas trans masculinas eu não sei se é pelo fato do acesso ao meu conhecimento ou se são pessoas que realmente se sentiram confortáveis e outro dado que eu acho muito importante ressaltar que hoje em 19 centros de cidadania do estado do Rio de Janeiro o centro da Baixada Litorânea é o centro que tem o maior número de atendimentos não só de todas as pessoas LGBTIs mas também o maior número de atendimento a pessoas trans isso me orgulha sim porque a gente está conseguindo devolver e entregar um trabalho e acolher essas pessoas mas também não me enche de orgulho por saber que o interior ainda é um local que precisa de acesso aos direitos a gente ainda precisa estar falando de empregabilidade a gente ainda precisa estar mobilizando todos os gestores públicos porque hoje o maior nosso empregador na nossa região são as prefeituras a gente não tem muitas empresas grandes empresas na nossa região então a gente precisa estar mobilizando as prefeituras para que possam contratar pessoas trans e quando eu falo em subemprego não é só contratar pessoa trans não é porque é menos mérito mas não é só contratar pessoa trans para estar na faxina e estar servindo um cafezinho é para ela estar na recepção do hospital atendendo é para ela temos pessoas trans advogadas temos assistente social temos é só procurar então na comunicação exatamente então a minha reflexão final é pessoas trans resistem ou existem no mercado de trabalho e assim eu fecho boa tarde obrigada até ao equipe e a todas as pessoas que estiveram conosco aqui nessa mesa todas as pessoas que estão aí na plateia resistindo esse dia inteiro aí de conversa e de debate e para a gente finalizar aqui eu quero passar a palavra então para o Claudio Nascimento Claudio Lemos 3D 3D primeiro lugar primeiro lugar a gente queria agradecer a presença de todo mundo eu queria Patrícia afetivamente de forma muito carinhosa contigo te falar uma coisa e falar para todo mundo aqui que eu entendi o que você quis dizer com relação a questão das cotas que sonha um dia que não é necessário que tenha cota que toda a comunidade como um todo possa usufruir das possibilidades da existência humana mas compreendendo o ambiente que a gente vive no nosso país de ataques aos direitos de uma onda fascista que ataca todas as narrativas progressistas que nós produzimos ao longo dos anos e de toda essa luta que é para enfrentamento do racismo estrutural não poderia deixar de fazer uma referência como uma pessoa negra de que pedir a você para que você possa revisar esse seu olhar sobre a questão para que cada vez mais a gente como comunidade LGBT negra também não precisa ficar revisando ou falando marcando posição porque a gente acredita que a gente quer que todas as pessoas são lideranças do movimento independentemente de ter uma representação nossa na mesa ela possa as nossas questões possam estar refletidas nos olhares de nossas lideranças mas é com muito carinho mesmo bem afetivo mas dizer isso não poderia deixar de fazer essa referência pela luta e pelo acúmulo que a gente vem fazendo ao longo desses últimos 40, 45 anos e como a gente sabe ainda que essa transversalidade ou interseccionalidade entre gênero raça classe identidade sexual ainda é muito cara para a gente e a questão racial para a gente é extremamente cara eu sou e olha que eu sou uma pessoa tinta fraca pensando no racismo estrutural do colorismo brasileiro mas engraçado que cada vez mais que eu assumi os caracteres fisicamente no meu corpo mais eu tenho sofrido nos últimos 10 anos à medida que eu fui incorporando ou pelo menos visibilizando mais os caracteres mais racismo eu vim sofrendo então é algo que realmente é muito muito duro para a nossa comunidade eu tenho nesse momento 12 processos judiciais em shoppings do Rio de Curitiba de São Paulo por conta de ser perseguido nos espaços mesmo eu estando com com a bolsa com a nota já tive situações em que por exemplo eu tive que abrir a bolsa da Adicos daquele produtinho chique que todo mundo branca compra todo mundo compra e eu fui comprar também minha bolsinha e eu tive que abrir tudo pegar a nota fiscal e mostrar cada item que estava na nota e cada item que estava na bolsa então é realmente a questão do racismo estrutural é algo é uma chaga no nosso país e nós precisamos colocar isso como uma prioridade então é bem afetivo mesmo para que a gente saia daqui com esse com essa coisa imbuída e com relação às mulheres também eu estou distribuindo petardos né também a mesma coisa eu sei que tem a ver com que a gente sonha um dia que as mulheres não sejam as carregadoras de todas as responsabilidades problemas do mundo nas costas mas vamos pensar ao contrário só as mulheres com essa condição com todo o aprendizado da raiz de matriarcas é que consegue fazer isso e produzir um novo olhar sobre a sociedade sobre a política e tudo mais então pensando pelo lado positivo e não pelo lado negativo os homens não têm os homens não têm essa condição de fazer mas não é só porque a mulher é carrega nas costas esse fardo mas porque elas têm uma capacidade política por esse fardo de aprendizado que fez com que elas tenham uma visão holística muito mais à frente do que nós homens nós somos uma visão muito deturpada do mundo e precisamos aprender com as mulheres para que a gente avance mais ainda então assim nesse sentido hoje para os petardos que eu queria jogar aqui dessa mesa e dizer que nós tivemos uma mesa bastante interessante nesse debate sobre trabalho a gente vai ter uma comissão que vai revisar a filmagem a LERJ vai dar a filmagem para a gente inteira Priscila anotou todos os pontos também ali a querida Rejane e o querido Renan ela falou que sim tá aí eu estou falando é uma mulher matriarca que disse que o homem gay iria estar com ela então já estou botando é que nós vamos fazer uma comissão do projeto juntamente com a Unigrã Rio e se Vanessa quiser topar também nisso para a gente revisitar esses dois painéis e poder produzir um diretório de propostas tanto para a mesa de educação como para a mesa de trabalho dividido em dois aspectos principais na verdade três o primeiro propostas legislativas o segundo propostas de políticas públicas e o terceiro propostas de litigância estratégica no campo da justiça porque também tem várias coisas que foram colocadas aqui já existem legislações que a gente também está na hora da gente usar essas legislações para provocar o sistema o sistema com S sistema com C para a inclusão das pessoas especialmente aquilo que eu falei de manhã que você tem já o governo do estado os governos municipais com licitações de empresas terceirizadas contratando para prestar serviços e se o estado e as prefeituras der o exemplo com certeza boa parte das empresas virão junto também porque o que se contrata de pessoas terceirizadas das empresas pelas empresas que prestam serviço para as prefeituras para as 92 e para o governo do estado e para as universidades também tem que botar também as universidades o ERJ o FRJ o ENF para também se envolver nesse processo nós precisamos construir uma corrente do bem para mudar essa lógica que a Bárbara falou que a Bárbara falou então é importante fazer isso queria agradecer queria agradecer a participação de todas vocês todos vocês nós vamos seguir com o seminário no dia 16 de maio onde nós vamos trazer algumas empresas aqui nesse auditório para a gente discutir com elas empresas e órgãos públicos já no segundo momento do seminário quais as responsabilizações que o estado pode assumir também como mesa de negociação o segundo seminário vai ser muito mais mesa de negociação do que mesmo só diagnóstico diagnóstico que a gente já fez hoje ah tá agradecer a presença também do Wagner Lima de Arraial que está aqui que é secretário de Arraial do Cabo está aqui da assistência social cadê ele querido é mesmo você estava lá com a gente no encontro ficou com a gente olha secretário municipal de assistência social de Arraial do Cabo ficou com a gente o dia inteiro muito obrigado isso é muito importante ser um exemplo para poder a gente também provocar outros secretários e secretárias municipais para estarem aqui que a maioria infelizmente a maioria de gestores vem quando tem fala fala quando não tem fala fica um pouquinho né e vai embora e está na hora também dos gestores construírem como o nosso querido Wagner fez esse movimento também de escuta de escuta ativa assertiva para que a gente possa também na escuta aprender também conosco a gente também da comunidade tem muito a ensinar a gestão pública porque o que a gente sofreu e sofre de exclusão e discriminação provoca na gente também um conjunto de pensamento de saídas então a gente tem muito aqui também informar registrar a presença aqui da Bárbara Gomes Pires uma grande estudiosa na área de educação especialmente no campo do esporte da inclusão de pessoas LGBTI especialmente pessoas trans dos esportes está participando com a gente de algumas iniciativas a gente acabou de estruturar um observatório LGBTI no futebol e ela participou com a gente de um dos primeiros encontros onde a gente discutiu o protocolo da cartilha que vai ser lançada de LGBT no futebol o arco-íris em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol e a Fundação Getúlio Vargas obrigado pela tua presença aqui também então agradecer essa mesa linda desfazer e dizer que todo mundo pode passar ali na mesa pegar o certificado de participação e convidar todas e todos e todos para o próximo encontro que é dia 16 de maio aqui nesse mesmo espaço muito obrigado gente até o próximo